V8, ele está dizendo que o PPD é permissão para dirigir. Ah, entendi. Ele diz que não concorda e nem acha que o modo que é feito funciona. Eu não acho isso errado não, V8. Em muitos países existe uma fase probatória. Esse PPD, permissão para dirigir, é uma fase probatória, ou seja, é uma fase de um ano que o condutor vai ter que realmente andar na linha, vai ter que respeitar 100% das regras, porque ele está na selva. Isso acontece em vários países, inclusive em alguns países, que o trânsito é menos agressivo do que o nosso, as pessoas recebem um adesivo. No Japão é assim, por exemplo. A pessoa recebe um adesivo e nesse adesivo, a cor e o tipo do adesivo, outras pessoas identificam que ali tem um novato, tem uma pessoa que está no momento probatório, está iniciando na condução de um veículo, seja moto ou carro, e aí faz com que outras pessoas sejam mais empáticas com essa pessoa ou tomem mais cuidado. Como a gente vê as pessoas dirigindo um carro de autoescola? Eu não vejo problema nenhum nisso, eu não acho ruim, muito pelo contrário, eu vejo isso como um momento, uma fase de um ano, isso não é o fim do mundo, um ano que essa pessoa vai estar na selva, vai estar no trânsito, e ela tem que respeitar 100% das regras. É uma fase probatória, é uma fase de experimentação, de colocar o que aprendeu e andar mais devagar, ter mais tranquilidade, mais paciência e respeitar as regras, arrisca porque senão perde a permissão para dirigir. Então eu acho interessante. Eu sou contra as categorizações, as subcategorizações, isso eu sou contra, eu não sou a favor de, mesmo que eu seja uma pessoa que não recomenda motos de maior cilindrada para novatos, motos de alta cilindrada para novatos, ainda assim eu acho que cabe a cada um decidir qual moto quer começar. Ainda assim eu acho que vale o livre-arbítrio de cada um. Mas existem as outras pessoas no trânsito. E infelizmente se a gente contar com o bom senso de outros, a gente se lasca. Mas ainda assim, eu como eu sou um liberal, eu sou um social liberal, eu sou contra qualquer tipo de imposição do governo, dizendo não, você só pode comprar uma moto de baixa cilindrada, porque o governo eu quero. Então eu acho isso ruim. Novamente, muitos países mais desenvolvidos do que o nosso tem esse sistema de subcategorização, A1, A2, A3, o Japão, por exemplo, isso gera algumas coisas características para cada mercado. Por exemplo, o mercado japonês, as motos mais vendidas são, não vou dizer as mais vendidas, mas uma das mais vendidas, são motos de 400 cilindradas, porque existe uma categoria que vai até 400 cilindradas. Então tem muita moto legal de 400 cilindradas. Teve CB400, Ford lá, linda, 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 quatro cilindros, 400 cilindradas, naquela pegada clássica da Honda, linda. Essa moto foi descontinuada há pouco tempo e bem vendida no Japão. Por quê? Porque é uma categoria que fica concentrada muita gente ali, porque quando você vai subindo a categoria, você vai pagando mais imposto. Então é bem engraçado. Então tem muitas pessoas que dizem, não, eu vou ficar aqui na A2, porque eu vou pagar esse imposto aqui, porque se eu for para A3, aí eu já pago um imposto maior. Então são países que limitam muito, limitam o livre-arbítrio das pessoas, mas por outro lado, são países que têm motos interessantes, mas também têm muitas limitações. Eu não sou a favor, eu acho que se isso entrar aqui no Brasil, vai cortar a vibe de muita gente. Quem já tem habilitação há décadas, no meu caso, está tudo certo, mas eu não sou assim, eu não vou pensar só em mim. Então eu penso nos mais jovens. Mas o problema também é que nosso país é um país que as pessoas são inconsequentes. E não duvidem que vai chegar alguém com uma ideia dessa no Congresso. Algum deputado, ou um grupo de deputados, vão começar a observar muita bagunça feita por motociclistas. Vide o Moto Laguna, que acabou sendo... Muitos de vocês me perguntaram, Pô, Tio Chico, você não vai comentar o Moto Laguna lá em Santa Catarina? Você não vai comentar? Eu acho que minha opinião não foi necessária, porque tantos colegas de outros canais que eu acompanho, que eu gosto muito, fizeram as críticas. Então acho que valeu. Muitos colegas, inclusive alguns colegas lá de Santa Catarina, criticaram os próprios conterrâneos. Foi vergonhoso aquilo ali. E tanto que foi proibido. Agora não tem mais. Acabou a festa. Agora imagine a repercussão disso no Congresso Nacional. Aí vocês ficam pensando, não, está tudo certo, acabou, está tudo certo e não vai acontecer mais. Aí vai chegar um grupo de deputados, não duvidem disso. Vocês vão ver isso mais pra frente. Não vai ser agora, não. E vai chegar um grupo de deputados dizendo o seguinte, ó, vamos acabar com essa baderna, vamos acabar com essa bagunça, porque isso vai gerar maior custo no SUS, isso vai colocar em risco as famílias de bem, isso vai colocar blá, 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 blá. E aí vai dizer assim, agora acabou a festa, vai ter que ter uma autorização pra fazer evento, vai ter que colocar, e vamos colocar um projeto de lei pra categorizar a habilitação da moto, subcategorizar a habilitação de moto. ou seja, a 1, a 2, a 3. E se vocês olharem a habilitação, se você tem a habilitação da nova, eu tenho da nova, vocês vão olhar lá no verso, que já está previsto isso, a subcategorização. Já está prontinho lá na habilitação. Está lá pronto. Não foi implementado, mas já está previsto. Então, não duvidem, quanto mais baderna dessa acontecer, quanto mais problema desse acontecer, vai gerar munição pra esse tipo de bancada lá do Congresso, pra poder cortar a asinha dos motociclistas. Eu não tô dizendo que tá certo, que tá errado. O que eu tô dizendo é que não existe bancada de motociclista no Congresso Nacional. Não existe. Não existe sequer um político, um deputado, que pense e que faça qualquer tipo de projeto de lei pensando no motociclista. Eu vou dar exemplo. O imposto que nós pagamos em capacete, luva, jaqueta, bota, luva, jaqueta, bota, calça, EPIs, que são equipamento, EPI é equipamento de proteção individual, sendo que o capacete é de uso obrigatório. Todos esses produtos que nos protegem, eles têm um imposto, o imposto que incide nesses produtos é de produto supérfluo. Vocês sabiam disso? Eu sempre falo aqui. Quem me orientou nisso foi o meu amigo Vitor Duham, que é um dos meus patrocinadores, esposo de Karina, da KM Motoshop. Vitor é advogado tributarista. Então, quando ele vinha fazer as lives aqui, ele falava nesse absurdo. Capacete ou imposto é de produto supérfluo. Uma das loucuras do Brasil. Então, sequer tem um político que foi lá e disse, gente, vamos acabar com isso. Vamos colocar um imposto reduzido para que todos os motociclistas do Brasil possam adquirir luva, bota, jaqueta, proteção, jaqueta, que diminua os machucados, as lesões, a incidência de morte para que essas pessoas possam ter produtos de qualidade com imposto menor. Não tem. Não tem bancada. Tem bancada do jipeiro. Se você olhar lá, tem bancada do jipeiro para poder liberar farol de milha no jipe. Aí, recentemente, os caras foram lá, conseguiram derrubar a lei que proibia farol de milha no carro. Por que bancada do jipeiro está lá? Por quê? Porque deputado é jipeiro. Agora, tem motociclista? Não tem. Não tem ninguém lá. Então, não duvidem que com exemplos desses, desses eventos, fazendo um monte de cagada, vai ter lá um grupo de deputado que não entende porra nenhuma de motociclismo, não sabe nada, vai criar uma regra aí para ferrar com a gente. Legenda Adriana Zanotto